Fala, Mini Custom! Beleza? Ó, vídeo de hoje, parte 7, tá? Das miniaturas que eu levei pro Salão da iCast. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, já deixa o seu like e já compartilha esse vídeo, tá? Senão no final lá você vai esquecer. Tem tanta miniatura legal que eu sei que depois você vai esquecer, beleza? Então, vamos pro vídeo de hoje. Só falta mais um vídeo depois desse, tá? E aí a gente encerra todas as miniaturas que eu levei, mas voltaram comigo. Então, por enquanto, tá tudo à venda, beleza? Se alguém tiver interesse, deixa aqui nos comentários e a gente entra em contato e fecha negócio. Bora pro vídeo de hoje. Então, vamos lá. Primeiro que eu vou mostrar é este Civic, tá? Ele tem o estilo de pintura mais sujo. É o carro que tá mais abandonadozinho. Ele não tá enferrujado, tá? Mas ele tá no estilo sujo. Pneuzinho de borracha. Eu fiz um trabalho aqui na base também. Tá? Ó, essa roda aqui em 3D ela é do Gustavo. Link aqui embaixo. E esse outro barrilzinho aqui é do Cauã. Então, também link aqui embaixo, tá? Esse daqui, ele... Eu dei uma detalhada aqui no farol simples. Tá? Tudo feito à mão. E tá com um verniz fosco pra poder finalizar. Beleza? A próxima nesse estilo é esse Porsche. Ele também tá pintado em amarelo, tá? Do mesmo esquema de sujeira. Com pneuzinho de borracha. O barril é do Cauã. A roda e o pneu aqui são do Gustavo, tá? Então, também tem um trabalhozinho aqui de sujeira com verniz fosco. Enfim, é uma miniatura que eu gostei de fazer. Eu tinha uma outra versão dela que era um Rust em cima da pintura original que saiu. Mas eu vendi lá no salão. Ainda nesse tom de amarelo eu tenho essa Mercedes 500Z. Eu gosto muito dessa plataforma como eu já falei. Tá? Eu acho que é uma miniatura muito bonita. Eles acertaram bastante nesse molde. Tá? Também tá com um pneuzinho de borracha. E aí também roda e pneu é do Gustavo e o barrilzinho do Cauã, tá? Então, é basicamente isso dessa miniatura. Acho ela muito legal. E se eu encontrar por aí com certeza eu vou comprar mais dela. Outra miniatura que eu me surpreendi depois que eu tirei a tinta foi esse Silvia aqui Liberty Walk. Eu tinha feito ele também na pintura original. Se eu não me engano foi vendida. E gostei bastante também do resultado. É uma pintura simples de cor única mas com essa sujeira mais pesada. E eu acho que combinou bastante com o estilo do carro. Pneu e roda. Pneuzinho aqui de borracha. Aqui do outro lado barril do Cauã. Roda e pneu do Gustavo. Mas eu gostei bastante do resultado. Inclusive ganhei no salão mais uma miniatura dessa aqui original de um amigo meu. E pretendo fazer uma customização também com ela. E quem sabe eu gravo aqui para vocês darem uma olhada. E aí tem esse audiozinho aqui. Gosto bastante dessa forma. Por quê? Porque ela lembra muito aquele gol quadrado. então tem um pequeno afeto nessa miniatura aqui porque eu gosto bastante do gol quadrado. Então como me lembra aí eu fico eu fico com essa com essa sensação de que eu conheço de algum lugar essa miniatura. pneuzinho de borracha. Aqui a roda é do Gustavo e esse essa pecinha aqui esse botijãozinho é do Cauã. Então também trabalhado ali na base e uma sujeira mais pesada. Aí um que é mais atual um modelo mais atual mas que eu também levei nessa pegada de sujar e tudo mais foi esse Nissan Proto também fiz nesse esquema de colocar a rodinha de borracha trocar a pintura e fazer um envelhecido. A roda é do Gustavo o barril é do Cauã. Também é uma miniatura que eu achei bem interessante de trabalhar apesar de ter essa parte de cima toda aqui de plástico. E aí quando tem isso eu particularmente não sou muito fã. Então essa daqui e eu tenho mais uma eu tenho a irmã gêmea dela só que em outra cor nesse azul aqui também mesmo esquema uma pintura mais suja roda com pneu de borracha e aí aqui eu tenho o pneuzinho ele é foi feito pelo Gustavo e o barril pelo Cauã. Essa outra roda aqui já era a minha de estoque que eu acabei deixando deixando ela aqui para poder usar para complementar um cenário. Mas é uma miniatura que eu achei interessante se isso aqui fosse de metal. se o teto fosse de metal essa miniatura seria muito mais legal e provavelmente eu teria muito mais vontade de customizar essa miniatura. Então ultimamente todas que eu tenho visto eu deixo lá porque particularmente eu não gostei. Tenho essa daqui essa Nissan eu acho muito legal essa miniatura eu inclusive no vídeo da caça eu encontrei uma e hoje eu me arrependo de não ter pegado ela eu acho muito legal gosto bastante pneuzinho de borracha as pecinhas aqui do Gustavo do Cauã e é uma miniatura que você consegue ter várias ideias e fazer vários tipos de customização diferentes vou mostrar para vocês essa daqui eu não detalhei o motor e eu estou pensando em bater um verniz fosco aqui no capô não no vidro só no capô para dar aquela para deixar ele bem bem fosco mesmo mas gosto bastante dessa miniatura tenho a irmã gêmea dela que aí eu já fiz um recorte aqui na parte de trás fiz como se fosse uma uma picapezinha aqui pneuzinho de borracha também num tom de de las não sei também no estilo envelhecido aqui com bastante sujeira já essa daqui o motor eu acabei dando uma detalhada com esse prata achei que ficou bem interessante e gostei bastante do resultado beleza bom agora vamos aqui já para finalizar nosso cenário está caindo então aqui eu tenho um dod que eu já mostrei para vocês ele customizado na pintura original e aqui é uma outra customização que eu fiz trocando a pintura nesse amarelo e com essa com esse aspecto aqui de sujeira detalhei também a mão isso aqui farolzinho lanterna pneuzinho de borracha e gostei gostei bastante dessa miniatura aqui eu não dava muito muito valor para ela mas achei que ficou bem legal o resultado né aí tenho mais um Porsche aqui customizado ó esse aqui também no amarelo e se eu não me engano eu tinha mais um dele mas eu não sei não sei o que aconteceu não sei se eu já mostrei ou se foi vendido não me lembro mas enfim sobrou esse aqui também né num esquema aqui com bastante sujeira tá aquela trabalhada na base as pecinhas aqui para complementar cenário enfim eu gostei gostei bastante do resultado eu não sou muito fã de Porsche apesar de ter feito algumas customizações mas eu acho que Porsche nesse estilo assim fica fica mais legal do que na pintura lisa tenho aqui como penúltima miniatura desse vídeo esse S200 2000 desculpa eu mostrei para vocês uma customização dele na pintura original naquela amarela e aqui é uma customização nesse vermelho com bastante sujeira eu achei que ficou bem legal esse craqueladinho aqui na pintura eu gosto bastante de fazer isso desse efeito pneuzinho de borracha que para complementar o cenário da base mas é uma miniatura que eu gostei bastante de trabalhar eu não via muito potencial quando eu comprei acabei comprando na emoção mas gostei do resultado então às vezes você precisa customizar a miniatura para enxergar se de fato você gosta ou não dela e por último assim como no vídeo anterior eu tenho aqui uma customização um pouco diferente essa daqui é uma base para a miniatura 1.43 então ela é maior a miniatura ela é da Hot Wheels é uma Urus só que ela é muito alta então ela não cabe naquele acrílico padrão para esse tamanho então eu fiz uma uma graminha aqui na base isso aqui faz muito tempo que eu fiz eu estou até pensando em tirar e refazer essa base mas é uma miniatura no estilo Rust com rodinha pneu de borracha ela foi detalhada a mão e essa carroceria aqui eu cortei ela e fiz essa parte aqui de cima para poder carregar esses lixinhos esses lixinhos também foram feitos a mão tá vendo então é bem é bem manual esse trabalho aqui eu gostei bastante do resultado e é uma miniatura que eu já fiz tem um tempinho e não gravei para o canal mas tá aí mostrando para vocês como é que ficou essa miniatura bom esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido só falta mais um terça-feira que vem a gente finaliza a nossa lista então já vai se inscrevendo aqui no canal não vai perder o último se você não viu os outros vídeos então entra lá no nosso canal e assiste eles estão muito legais e todos no detalhe todas as miniaturas estão à venda comenta aqui embaixo se você se interessou por alguma a gente entra em contato e fecha negócio eu vou ficando por aqui agradeço a sua visualização e até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau